Temos os lotes, compramos uma área em São Miguel do Taipu, nós tínhamos 30, doamos 82%, que dá 24 hectares, por aí 25 hectares, e compramos 50 hectares. Nessas 50 hectares, nós construímos nossa pista aqui, era uma pista reduzida. Olha aí, olha aí, a visão aérea do Aeroclube lá em São Miguel do Taipu. É, isso aí é o nosso aeródromo, né? Ele tem uma pista de 1.350 metros, onde a nossa pista aqui era reduzida, era 900 metros. Aumentou 450. É, e aqui era só 18 metros, lá nós temos 26 metros de largura. Fora as áreas de escape, que dá mais aí uns 30 metros de cada lado. Nessa nossa estrutura aí, a gente tem o balizamento noturno. Aí você pousa a qualquer hora do dia, da noite. O que não ocorria aqui. Não. Eu me lembro que a gente saiu no avião aqui do Aeroclube. Olha aí, o balizamento noturno. Quando a gente retornou do sertão, já era noite. Aí a gente teve que pousar no aeroporto Cacho Pinto. Cacho Pinto. Porque aí a gente, aqui a gente só pousava com o pôr do sol, né? Até 5 da tarde? É 5, dependendo. 5, 5 e 15, por aí. Mas aí não. Aí a gente tem o que tem demais. O que tem no Cacho Pinto, tem aí pra gente. E a nossa, o nosso acionamento aí, o piloto aciona da aeronave, via frequência. Ele, quando vem, ele faz o plano de voo, comunica. E aí, quando ele tá aproximadamente aí, 10, 5, 10 minutos de pouso, ele aciona, as luzes acendem. Ele pousa, depois de 20 minutos, ela apaga. Então, é o que tem de mais moderno aí. E tem capacidade pra pousar aí, que tipo de avião? Até que... Olha, aí lia jet, turbo. Aí é o seguinte. A nossa pista aí, ela é maior do que a Santos Dumont, né? A Santos Dumont é 1.200. Pousa uma TR tranquila aí. Ah, aí rindo. Pilotei a TR...